É, deixa eu até olhar o papelzinho, é a nossa sétima. A sétima apresentação do Corinthians. E ainda a gente tem o Felipe Melo Bastos, que é nosso, né? O volante Felipe Bastos vestiu a camisa do Timão. É um sonho mesmo e agora aconteceu a apresentação. Jogador e técnico já afinaram a conversa. Felipe deve estrear no sábado, na final do torneio da Flórida. Já conversei com ele, ele me perguntou. Já joguei de primeiro volante, é uma posição que eu jogo também. Mas eu me sinto mais à vontade na frente, na linha de quatro. Pelas características que eu tenho de chute forte, de chegada, marcação forte também. Mas é aquela coisa, né? O negócio é jogar. Aonde que o professor pedia, eu tô aqui pra ajudar. E se faltava algo pra ajudar no alto astral, depois dos 4 a 1 no Vasco, não falta. Olha esses dois aí, convocados por Tite. Wagner tá indo pra sétima convocação. Acordei com a ligação do meu esposo e dos meus filhos. Da emoção deles, né? Da minha também, de poder estar retornando. Começar o ano assim já é muito bom, né? Imagine, então, a alegria da primeira convocação. Rodriguinho vai vestir a camisa da seleção. E aqui nos Estados Unidos, ele acordou cedo para ouvir o nome na lista. Em Davenport, são três horas a menos do que o horário de Brasília. A convocação no Brasil foi às 11. Os jogadores dormiram tarde por causa do jogo contra o Vasco. Antes das oito da manhã, o Rodriguinho tava de pé. Pelo horário aqui, acordamos até um pouco cedo, né? Pra acompanhar. Mas pensa se ele reclamou de acordar tão cedo. É emoção, né? É um sonho que tá sendo realizado aí, vestir a camisa da seleção. É, tô muito feliz mesmo. E espero poder representar muito bem. É isso, hein, Rodriguinho?